A apresentação. Tosco é um jovem comum, reflexo de tantos outros empenhados em viver, ou muitas vezes apenas sobreviver. Parece ser um sujeito sensível e de boa índole, porém suas ações o contradizem. É comum ser manipulador e agressivo ao extremo, e chega a chocar. As consequências do seu comportamento pouco adaptado conduz-nos a situações de sofrimento e bitimização. Mas como acontece na vida das pessoas, as oportunidades aparecem, e essas por vezes são aproveitadas, outras desperdiçadas. De forma simples e direta, Tosco reflete sobre a condução da própria vida, faz uma leitura de algumas razões e afetivas envolvidas em seus comportamentos e atitudes. Às vezes, Tosco é brilhante, outras chato. Ao final, Tosco defende que as escolhas são consequentes em seus bônus e ônus. É o libre-arbítrio que dá ao ser humano a possibilidade de se construir ou destruir, embora o lugar social influencie largamente na construção da identidade. As escolhas saudáveis são sempre possibilidades, desde que se consiga pensar. Em seu desafio de saber viver, ter aprendido a pensar no porquê das coisas parece ter sido a grande descoberta de Tosco. Boa leitura!